A primeira vez que eu experimentei maconha foi depois que eu me converti, você acredita? Você experimentou maconha depois de se convertir? Aham, eu nunca tinha experimentado maconha, gente. E aí o povo acha assim, ai loucona, porque eu tenho esse meu jeito, assim, né? E tatuada, e toca, e vive na balada trabalhando. Mas se você já tinha consciência da religião, da palavra, por que você usou droga se você sabe errado? Porque eu queria saber como que era a sensação. Desculpa só de atrapalhar. Quando eu falo na questão do errado, porque a gente sabe que infelizmente a droga vicia. Tem pessoas que gostam, gente, então cada um escolhe o que quiser. É, o livre-arbítrio, né? Você tem o livre-arbítrio, mas voltando a essa explicação. Então você usou depois que se converteu. É. E por que? Puramente curiosidade pra saber como que se sentia usando. E quem te ofereceu? Amigos. E aí você usou o mesmo sabinho? Eu sei, experimentei. E a primeira foi, disse, nossa, que coisa horrível, isso aqui é muito doido. Eu não gosto de ficar doida. Eu gosto de saber o que eu tô fazendo. Mas eu disse, não, não gostei, tipo, não é legal. E ficou com a consciência pesada? Não, não. Porque eu acho que, assim, eu tive... A gente tem o livre-arbítrio. Tudo, a gente pode fazer tudo, mas nem tudo nos convém, né? Aí eu experimentei, mas eu tive... Me arrependi, lógico, a gente ora, pegue perdão, tudo, né? Mas foi uma experiência e hoje eu falo. Eu, pra quem me pergunta, né? E beber, eu nunca gostei de bebida alcoólica mesmo. Não... Parece, ai, que... Não gosto, não fumo cigarro, não fumo nada. É, por algumas vezes que a gente esteve junto, eu percebi que você não gosta mesmo de bebida. Não bebo. Eu adoro uma cervejinha, Sabrina.